Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Equador e Colômbia foram sete países que participaram da prova de adestramento por equipe. Expectativa dos atletas minutos antes de entrar e sair do picadeiro principal. Antes de venirmos para cá, estuvimos entrenando muito e fazendo competências clasificadoras para chegar a conformar um equipe. E aí se conformou o equipe, chegamos cá e a verdade que foi até agora uma experiência brutal. É o primeiro nível espectacular todas as instalações, os picaderos, o estadio, tudo. É bastante lindo e temos montado muito tranquilo, treinando tranquilo. Agora é espectacular agora. Eu fui o primeiro cavaleiro à entrada da equipe brasileira, tem mais outros três cavaleiros. Foi uma boa prova, uma prova controlada. A gente fez uma administração, já que é um conjunto novo. E os outros três cavaleiros com certeza vão dar o máximo também e vão fazer uma boa apresentação. Acredito que o Chile seja o nosso grande adversário e o Uruguai venha como o segundo maior adversário aí para essa medalha. Você pode ver que o público é bastante grande, está prestigiando a prova. E acredito que é um bom marco para o hipismo militar brasileiro, está sediando uma prova grande. Primeira vez que tem hipismo nos Jogos Mundiais Militares. Então é uma grande honra para o Brasil estar sediando isso daí. É um espetáculo muito bonito. E aí Legenda por Sônia Ruberti